Moto E6 Play, olha aí, bloqueadinho no cadeado. Nesse vídeo você vai aprender a fazê-lo no modo Brom de processadores MediaTek e com apenas um clique. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, LockTool e outras licenças digitais. E fazer processador MediaTek aí, principalmente aparelhos Motorola no modo Brom, às vezes dá trabalho por questão de drivers. Mas fica tranquilo que eu vou te ajudar num passo a passo que eu fiz para você fazer usando a ferramenta LockTool no modo Brom ou no modo Brom. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que esse é o meu objetivo, trazer novos conteúdos para você toda semana. Conteúdos atualizados, conteúdos que vão te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever aqui no canal e se o vídeo for útil para você, deixa o like, porque assim eu continuo a trazer mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos fazer contra o Google aí no modo Brom, no modo Brom, no modo E6 Play. Esse aparelho tem processador MediaTek usando a ferramenta LockTool. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer desbloqueio de conta Google de Moto E6 Play e até outros aparelhos Motorola que tem processador MediaTek no modo Brom do que você vai precisar. Você vai precisar ir com LockTool ativada. Link vai estar na descrição para você ativar comigo, 3 meses, 6 meses ou 12 meses. E o valor da ativação é o preço de um desbloqueio, de verdade. Também você vai precisar ter os drivers MediaTek instalados. Tem vídeo aqui no canal ensinando como instalar esses drivers MediaTek. O aparelho deve estar carregado e desligado. Então vamos lá para o procedimento. E eu começo abrindo um LockTool. LockTool aberta. Nós vamos aqui na guia MediaTek, já que o aparelho tem processador MediaTek. Aqui você vem em Generics. Generics você vai clicar em EraseFRP. Pronto. Toda a parte de driver já está instalada, como eu te disse anteriormente. O aparelho segue aí. Ó, desligado. Vamos lá. Aqui no aparelho eu vou pressionar volume para cima e volume para baixo. Os dois simultâneos. E vou inserir o cabo USB no PC. O método é rapidinho. Então para afirmar aqui eu vou pôr. Primeiro eu vou pressionar volume para cima e para baixo. Agora eu vou inserir o cabo USB. Agora eu vou inserir o cabo USB. Ó, já encontrou. Rapidinho, não foi? É isso mesmo. Mas pera lá. Pera lá que tem algo importante que você precisa fazer. Mas antes de fazer, eu quero dizer, deixa aqui embaixo no seu comentário. Você já usa a ferramenta LockTool? Você já conhecia essa ferramenta? Você viu o tempo do processo aqui? Ó, 29 segundos você fez esse desbloqueio. E é importante lembrar que esse método é para outros aparelhos que tem processador MediaTek. Alguns também precisam de arquivo preloader. Eu quero dizer para você, aproveitando também, Enquanto o aparelho inicializa aqui, toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos. Conteúdo direto ao ponto que vão trazer novos desbloqueios e novos métodos aí de atualização de software em smartphone. Por isso, não deixa de se inscrever no canal, acompanhar e se o vídeo for útil para você, deixar o like. Agora, todo o processo segue lá no aparelho. Olha só, nós já vamos começar a iniciar. Aqui é muito simples, você já pode pular. Pula tudo. Pula. Espera aí, hein? Não terminou o vídeo. Eu preciso te falar algo muito importante. Espera aí. Terminando as configurações iniciais aí, ó. Toda vez que você desbloquear um aparelho, ele precisa ser restaurado para os padrões de fábrica. Então, não esqueça. Você vai lá nas configurações e aí você pede para redefinir ou restaurar conforme o modelo. Então, você precisa redefinir ou restaurar o seu aparelho. Aí, ó. Apagar todos os dados de configuração. Apagar todos os dados. E eu vou deixar aqui no card, ó. Olha só. Um outro vídeo em que eu ensino um outro método em aparelho Motorola para você aprender mais sobre desbloqueio de forma profissional em smartphone. Então, clique aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!